E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do episódio aí do seu server bucket E hoje eu estarei fazendo um tutorial server no IP Isso mesmo pessoal, muitas pessoas vivem me perguntando Como que se faz o server mining mania sem ramache Como que se faz isso, como que se faz E aí tá, hoje eu resolvi fazer um tutorial ensinando aí fazer o server no IP Que é sem ramache Tá, mas antes de começar o tutorial, já queria avisar Que eu não quero que ninguém perca tempo Você tem que ter a porta do seu computador liberada A porta, acho que é essa daqui, 25565 Acho que é isso Mas vale a pena tentar se você não sabe se é aberto ou não Porque várias pessoas acham que não sabem E é isso Bom, primeiro você entra no site Que eu estarei disponibilizando pra download Quer dizer, pra download não É, na descrição Eu tô viajando Deita Você se registra Tal Beleza Daí você precisa do seu e-mail Lá do hotmail Daí você vai Aceita lá Sua conta no hotmail E pronto De boa Daí você aceita E logo aqui Eu vou colocar aqui Eu vou colocar aqui Meio e meio E aí Vamos esperar um pouco Vamos esperar um pouco Vamos esperar um que ajude bastante pessoas isso daqui Tô baixando Tô baixando É, o jogo aqui É, Call of Duty Black Ops 2 E vai ficar meio lag Eu acho Bom pessoal Acho que travou Vou dar um simples corte se não for Quando começar aí Quando destravar né Acho que deu uma alegria ali Quando voltar eu volto Já volto E é isso pessoal Voltei É Sei lá Deu esse erro de De errado Só que logou Foi no mesmo minuto Não demorou tanto Se não Mas tá Assim que vocês Se logarem aqui Se registrarem Depois logarem Pronto Vocês cliquem aqui em Host De Red Redirect Sei lá Assim Tá Daí eu já tenho esses dois aqui ó Vocês podem tá vendo Tá Agora deixa eu criar uma pasta aqui De Documento de texto Que eu vou explicar pra vocês Mais ou menos como fica Eu vou criar um O meu é Mastercraft BR né Vocês cliquem em ADD Host Espera Espera Que é meio lento esse site Não sei se é o site ou o meu PC Tá Aqui é o nome Eu vou colocar Mastercraft BR Não põe Não põe nenhum ponto Só o nome Não põe nenhum ponto só o nome Aqui Manifest BR 2 Daí Nesse espaço você finge que tem um ponto Eu ponho server game Então fica Master game BR 2 Ponto Aqui Finge um ponto Server game Ponto com Vai ficar Assim olha Vamos lá Aqui Vai ficar assim ó Assim Daí não precisa de ramagem Nada É só você passar isso daqui Para seus amigos Já era Vamos lá Vamos lá Pronto Tá Aqui vocês vão me achar em Nada 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 Mesmo Daí vocês vem em Submit Pronto Aqui ó Mastercraft 2 Mastercraft BR Pronto Do Ah tá Mastercraft BR 2 Ponto Server game Ponto com Isso Aleluia Mastercraft BR 2 Ponto Server game Ponto com Não tá me chamando Deixa eu dar um desconecta Aqui Já era Tá Tá Pronto Daí vocês vem download cliente Depois que fez aqui o coisa O seu roster ali Pronto Daí você vem aqui Será que é aqui É aqui É aqui Aqui mesmo Você baixa aqui Acho que é porque É daqui mesmo Duxetup 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 Sei lá Daí você baixa aqui ó Eu tenho aqui ele Dux Dux Aqui ó Vocês instala certinho Daí vai abrir isso daqui ó Quando vocês instalarem Mas vai tá assim ó Cadê? Deixa eu ver Cadê? Cadê? Duque Duque Aqui vocês abrem Ah Ah Ué Ué Vai ficar assim Daí você vem em select host Seleciona o host que você quer Tipo eu tô no mastercraft br Dá um save Já era Pronto Seu server vai tá rodando Tipo mas eu não recomendo ter mais de um De um Mais de Eita Mais de um Rocio Porque buga Mas Eu tinha excluído todos Só que eu fiz esse Esse por bobeira mesmo Tá E quando você clicar aqui E dar um save Quando você for abrir Vai pedir sua senha Olha lá Ao você selecionar Vai ter que pedir uma senha Pra tipo Ninguém zoar o seu server Mudar a senha Entendeu? Então tá pessoal É isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou Clique em gostei É Favoritem o vídeo Lembrem Tem que tá a porta do PC aberto É 255 Se vocês não sabem Eu vou Tá Tentando ver Não sei Um tutorial Para ensinar vocês Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou Dê joinha Comentem aí O que deu errado Pra mim poder ajudar E se gostou E se gostou bastante É Deixem seu favorito Dá um favorito No vídeo Aí E Acho que é só isso Se for possível Se inscreva no canal Para ajudar na divulgação E Publiquem o vídeo De novo Como sempre Publiquem aí Para os seus amigos Do Skype Acabei de sair Então espero que tenham gostado Dúvidas Você se sente em contato Com o Skype Breno DS3 E é isso Até a próxima Abraços E Fui Tchau